o pessoal beleza fazendo mais um review aqui do celular samsung a 71 é eu tive um problema com ele e bem no começo quando eu comprei celular aqui com o carregador carregador parou de carregar esse celular e o que acontece ele parou de carregar com carrega carregador original e aí eu tô usando aqui um cabo do celular motorola né que é o mesmo encaixe aqui nele e com uma outra caixa aqui de fazer o plug na tomada aqui é que acontece agora o celular ele vocês podem ver aí na tela aí que ele está em 80 por cento porém ele não não tá carregando mais do que isso ele chega em 80 e não passa nos 80 por cento já testei no carro no carregador do carro de carregamento rápido não não passa dos 80 tentei usar um outro uma outra caixinha aí para ver se era o problema nessa caixa aqui né leve o cabo para lá mas não deu certo tentei carregar até no receptor da tv aqui tem um carregador carregador lá e ele não sai do 80 por cento então eu eu sinceramente dos celulares que eu tive eu já tive vários motorolas nunca tive esse problema e aí fui tentar migar para o moto para o samsung né e optei pelo a 71 justamente por conta da câmera e o e sinceramente eu tô muito insatisfeito com esse celular aqui tá não tem nada quanto aos outros modelos da samsung mas pelo menos esse a 71 só me deu decepção é justamente com carregador e agora o celular não passa de 80 por cento beleza então mostrando para vocês aí ó da hora que eu tô falando com vocês aqui não saiu de 80 por cento aí você tá vendo aí então esse é um reviewzinho que eu tô fazendo para vocês aqui beleza beleza